A margem de contribuição, ela é o percentual sobre o preço de venda que representa o lucro daquela venda. Se eu falo que um produto tem uma margem de contribuição de 20%, eu tô falando que 20% dessa torta, que é o preço completo dele, é lucro. Se eu venderia 100 reais, 20 reais vai ser lucro. Todos os outros 80 pagam tudo, os impostos, as taxas, os custos, tudo inerente àquela venda. E esse produto vai contribuir com 20 reais no lucro, que eu vou usar para pagar os custos fixos, para depois eu retirar meu lucro e assim em diante. Ele é um indicador que tem que ser o termômetro final de toda decisão de preço. Achou o preço que você quer fazer? Eu tenho um cliente que ele pergunta para o avô, que o avô foi um lojista muito grande, ele pergunta, avô, vou fazer um preço desse produto aqui e tal, o que o senhor acha? Eu vou dar o pitaco. Eu falo, pode manter o seu avô como teu consultor de preço, tipo nenhum, só no fim pega a margem de contribuição daquilo, vê se é um negócio que te dá dinheiro. Se tá, pode mandar bala. Se não, fala para o vovô para ter uma segunda opinião. Tchau. 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 Tchau.